Boa noite pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Rora Então rapaziada, esse vídeo aí não é muito feliz aí porque Infelizmente aí a gente teve um problema com o New Civic E aí o que acontece? A gente teve que, o seguro aí acabou, eu acabei colidindo ele aí Um acidente que graças a Deus estava tudo certo, né? Mas aí a gente teve que fazer uma aquisição de um outro carro, né? Não era o que eu queria, né? Porque infelizmente as condições aí não estão muito favoráveis, né? Então a gente teve que optar por um outro veículo Um veículo de menor porte, né? Um veículo mais em conta aí Bom, mas a vinda é essa, de altos e baixos, né? E aí a gente acaba, tem que lidar com as coisas Nem sempre a gente está numa fase boa, né? A gente está numa fase ruim Então a gente estava com o New Civic, né? E eu fui obrigado a trocar de veículo, né? E pegar, né? Como vocês podem ver aí Essa Lamborghini preta, caramba! Você está achando que é de brincadeira, rapaz? Aqui é Lamborghini, Lamberro, Bergui, Nenê, Nenê, moleque! Você é louco, rapaz! Agora você está de Lamborghini preta Vai segurando, rapaz! Você está achando que é brincadeira que eu estou mentindo, né? Então, espera aí que eu vou te mostrar uma coisa Olha aqui, ó! Toma! Chave da Lamborghini, moleque! Vamos abrir o bagulho Você está achando que nós aqui, ó! Tem luz no motor, o bagulho todo Está achando que é o quê, rapaz? Aqui é carro de malandro! Agora é o seguinte, mano! Vamos dar um rolê que eu tenho que pegar as gatas, rapaz! E agora eu vou arrumar com isso aqui, malandro! Mostrar para vocês aí, rapaziada, o interior do veículo, entendeu? Antes de eu poder dar partida nele aqui Para vocês poderem visualizar o veículo Deixa eu fechar a porta Antes de poder sair para o pião, moleque! Vamos dar uma partida aqui, ó! Lá ele dá uma partida Já aparece Lamborghini, ó! Lamborghini, Nenê, malandro! Já toca o radinho aí todo Vamos acender a luz para vocês verem, rapaziada! O interior do veículo, entendeu? O motorzão está lá atrás E é o seguinte, malandro! Vamos para o pião, moleque! Isso é louco, rapaz! Tá achando o quê? Que eu não vou dar partida no bagulho? Vamos acender a luz do negócio Que eu não sei onde que é Luz acesa, moleque! Aqui, ó! Um monte de botão é vidro, é luz Isso aqui é aqui, ó! Ejetor de passageiro, moleque, ó! Nossa! Vai segurando! Ouviu o barulho do motor, malandro? Você é louco! Aqui é Lamborghini, moleque! Tá louco aqui, ó! Pressão, temperatura, malandro! O carro de mais de um milhão de reais É Fabinho da Horst, agora de Lamborghini, moleque! Vamos fazer o seguinte Aqui, ó! Troca de marcha nas borboletas, entendeu, malandro? Então vamos fazer o seguinte Vamos engatar a primeira e vamos sair para o pião Deixa esse cara sair fora Que aqui é Lamborghini, rapaz! Aqui, ó! Calma! Primeira engatada! Freio de mão solto! E partiu para o pião, moleque! Olha a Lamborghini saindo, mano! Você é louco! Aqui é um milhão de reais do bagulho, moleque! Aqui é Lamborghini! Você é louco! Vamos sair para o pião! Brincadeira, rapaziada! Você é louco! O dia que eu tiver dinheiro para comprar uma Lamborghini dessa, maluco! Tá de brincadeira! Preciso me ver quatro vidas para poder... Poder comprar um carro desse! Espera aí que eu acho que vou ter que dar ré aqui! Não, não vou precisar dar ré, não! Você é louco, mano! Lamborghini aí, ó! Não é nossa, mas só para vocês verem como é que é o veículo, entendeu, rapaziada? Infelizmente aí, nosso poder aquisitivo não dá para isso! Tem que viver umas 48 vidas para poder comprar uma calota desse carro aqui! Estou mostrando para vocês a Lamborghini da Ronit aí, rapaziada! Dá um oligo na beleza de carro, moleque! Que liga! Quatro buracos do escapamento, malandro! Você é louco! Isso aqui dá pau em tudo que é carenada, rapaz! Pode vir R1, R1, olha o freio do bagulho, Lamborghini amarelo! Você é louco, rapaziada! Vai segurando! Olha aí o tamanho dos discos da danada, malandro! Olha a cara da bichona! Se liga! Olha! Você é louco, maluco! Isso aí é 2,99 de segunda, moleque! Vai segurando o refrão, maluco! Aqui é Lamborghini, rapaz! Tá achando que é o quê? E é isso aí, rapaziada! Beleza? Então eu fiz essa brincadeira aí com todos vocês! É claro que esse veículo não é meu! Quem sabe aí um dia Deus vai poder abençoar a gente! Então é isso aí! Fabinho da Lamborghini é nóis! Tamo junto! Fui!